Deixa eu ver, filha, o que veio hoje? Você já comeu? Ai meu Deus! Eu ia ver, ver que pessoa ansiosa, vamos ver o que você comprou, hum, essa bolachinha aqui é maravilhosa, é maravilhosa, é maravilhosa, o que foi, filha? Agora eu vou te dar bom dia, beijo, é que antes eu disse que eu não ia dar bom dia pra ele, porque eu tava com bapho, mas olha só, lembra que eu falei pra vocês num outro vlog que ele era o culpado por eu não conseguir emagrecer, que ele ia na padaria e comprava um monte de coisa, olha isso, bolo, bolacha, olha tudo isso daqui, ó, nessa é o Tercísio. Só tomo o café da manhã com vocês no sábado e no domingo, se eu não fizer um bom café da manhã... Tem bastante coisa, é um bom café da manhã. Olha a nossa mesa de café da manhã, hoje tem uma convidada especial, a Lara, a amiguinha da sua filha dormiu aqui em casa, e olha quanta coisa gostosa pro nosso café. Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no meu canal, e se você não sabe, estamos tendo vlogmas aqui nesse canal, que são vídeos todos os dias até o dia 24 de dezembro. E se você ainda não é inscrito, ó, aproveita e se inscreve, deixa muito like nesse vídeo, porque eu já falei pra vocês, o algoritmo do YouTube mudou, e agora ele só entrega o meu conteúdo pra você, se você dá like, se você comentar aqui, se você for inscrito no canal, porque mesmo que você for inscrito, se você não interagir com o vídeo, o YouTube vai achar que você não gosta desse conteúdo. E você gosta desse conteúdo, né? Então já aproveita, deixa like, se inscreve, faz tudo aí, e já aproveita e indica também o canal pras amigas. Fala lá, ó, tá tendo vídeo todo dia, então já aproveita e manda lá pras suas amigas, tá bom? E hoje é domingo, acabamos de tomar café, acabamos de acordar, eu tô assim com essa carinha maravilhosa, por quê? Porque eu tô sem nada, né? Tô com a pele aqui, ó, completamente sem nada. E hoje, não sei o que vai rolar nesse dia, mas estou gravando vlog todos os dias pra vocês, então vou mostrar um pouquinho do meu dia. Olha, gente, olha como tá nossa hortinha. Meu, quanto tomatinho, olha isso. Olha aqui embaixo. Olha ali, quanto tomatinho. Olha aqui embaixo. Olha lá embaixo. Quanto tomatinho verde. Flávia Kalina, agradeço a você a ideia de plantar um pé de tomate. E a gente começou a plantar porque eu vi no vídeo da Flávia Kalina. Olha quanto, tem um monte lá dentro ainda, ó. Vou pegar tudo isso. Olha ali. Vamos colher, hoje é dia de colher, tá? Que legal. Ó, ali tem mais, ó. Olha aqui, tem vários. Olha isso. Ai, tem um cheiro de... é manjericão, amor? É. Tem um cheiro muito forte de manjericão. Manjericão é esse aqui, né? É. Olha como tá enorme. Tá tão grande que a gente precisa tirar. Aqui, ó. Com flor e tomatinho já na cena. Cara, que legal, olha. Olha aqui atrás. Ó. Tomatinho e florzinha. Olha aqui. Meu, olha isso. Quantos. Olha, quantos tomatinhos cereja. Que lindo. Dá o patinho, amor. Hum? Dá o patinho. Dá a patinha? Dá a patinha. Só pra lembrar. Sem nenhum amicópolis ou azumbu. É. Completamente natural. Vou deixar nossos tomates aqui, ó. Na aguinha. Se tiver algum bichinho, vai sair. Deixar ele bem lavadinho. E agora, gente, o que que eu vou fazer? Em pleno domingo, de sol, a gente acorda empolgadaço pra fazer o que é uma boa limpeza na casa. Mas não vou fazer uma boa limpeza hoje, não. Então, eu vou limpar meu tapete. Vou mostrar a situação dele pra vocês. O meu tapete, ele é caramelo. Tipo um bege, assim, com cinza. Vocês não vão conseguir ver muito bem aqui no vídeo. Mas, ele tá com a beiradinha bem suja. Vocês estão vendo? Eu vou fazer uma misturinha e vou limpar isso daqui. Então, gente, o que que você vai precisar? Você vai precisar de um tubinho, assim, ó. Que possa espirrar. Eu, no caso, vou aproveitar e vou usar esse meu, que tem um pouquinho aqui de álcool perfumado. Aí, eu vou colocar a mesma quantidade de álcool e a mesma quantidade de um multiuso, que tem um cheirinho gostoso. E eu vou misturar tudo aqui dentro. E aí, é só espirrar no tapete, pegar uma esponjinha e limpar. E essa misturinha não é boa só pra você limpar o tapete, não. Ela é boa pra limpar várias outras coisas. Por exemplo, seu sofá, você tá com uma manchinha. É pra limpar o vidro, pra limpar móvel. Enfim, você pode limpar várias coisas com essa misturinha. Querer ter tapete claro em casa? É isso, minhas amigas. Realidade, né? E a gente limpa a casa um pouquinho e já fica o quê? Com cara de acabada. Porque Joinville tá, assim, um calor, gente, que vocês não tão entendendo. Tá, assim, Joinville, 40 graus. Tá calor demais. E eu vou aproveitar essa misturinha e vou limpar o meu vidro. A pessoa parece toda roxa em casa, não sabe por quê. Essa misturinha, gente, limpa super bem o vidro. Aqui, ó, ela fica com uma manchinha porque eu não consigo, sabe, ó. A janela... Deixa eu mostrar pra vocês. Ela vem até aqui e eu não consigo limpar aqui dentro. Alguém tem alguma dica? Mas essa misturinha limpa muito bem. Com esse calor que tem feito aqui, gente, muita água. Muita água pra hidratar. E olha o meu estado. Olha o meu estado. Bom, gente, vim aqui, ó, na minha penteadeira fazer uma make. Nem vou dizer que eu fiz uma make, gente. Por que que eu fiz? Eu arrumei minha sobrancelha, passei um batom e passei protetor solar. Foi isso, não fiz mais nada. Porque domingo eu gosto de ficar assim, sabe? Mais leve, sem muita coisa. Eu já uso maquiagem muitas vezes durante a semana pra fazer vídeo pra vocês. Então, eu gosto de ficar com a pele mais descansada. E agora também eu vou aproveitar e vou lá pro meu computador pra responder os comentários de vocês do vídeo de hoje do vlogmas. Ô gatinha. O que? O gatinha é minha. O que? Vem aqui dar um beijo pra sua mamãe. Você tá muito dependente. Você foi ontem lá dormir na casa da sua amiga. Você não deu bola pra mim. Daí depois a sua amiga dormiu aqui e você não deu bola pra mim. Ai meu Deus, que sozinha da sua. Ai meu Deus, que sozinha da sua. Que sozinha da mamãe. Ai como você é maravilhosa, filha. Não dava com mais saudade. Tá até cheirosinha. Você perfura, mamãezinha. Olha que marido maravilhoso, minha gente. Comprou picolé, o que eu mais amo, que é de abacaxi francês. Eu adoro esse bola. E o meu é de lapim. Ele é um marido maravilhoso, só que ele não ajuda na dieta, né? E o meu é de pitaya. Obrigado, pai. Obrigada, amor. De nada, Maurício. Que coisa linda. Eu amo o picolé. Olha o meu lápis, pessoal. Olha o meu lápis. Hello, gente. Vocês sempre me pedem pra mostrar os meus perfumes. E eu tenho vários aqui, ó. Eu amo perfume miniatura. Eu já falei pra vocês. Eu amo esse aqui que eu ganhei da minha sogra. Eu tenho o 212 VIP da Carolina Herrera. Eu amo. Eu amo esses body splash. Eu tenho vários perfumes que eu amo e que eu guardo só porque eu gosto do frasco. Enfim, eu tenho vários perfuminhos. E o que eu vou usar hoje, na verdade, é o meu preferido, gente. Eu amo esse perfume aqui. Esse aqui da Tome, ó. E é esse o meu escolhidinho de hoje. E olha o meu lookinho de hoje. Coloquei um vestidinho porque tá mega calor. Ele é mais compridinho e ele é muito confortável. E a gente vai na feira da Oxford, que tem aqui em São Bento, bem pertinho daqui de Joinville. E a gente vai lá pra ver as louças. Olá, pessoal. Diz oi, mãe. Oi. Pra vocês passaram alguns segundos, mas pra mim passou algumas horas. A gente veio pra São Bento. Tava uma fila gigantesca na Oxford. E a gente acabou esperando, entramos e compramos algumas coisas. Quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês. Eu não filmei lá porque tava extremamente lotado. Tava assim... Não dava pra andar de tanta gente que tinha lá. Então eu não filmei por causa disso. Mas quando eu chegar em casa eu mostro as minhas comprinhas pra vocês. Pessoal, sabia que aqui que a calçada lá era toda cheia de louça? Porque todos os reis que eles faziam na louça, eles jogavam lá. Com o chão bem colorido. Faladeira, Xela. Olha que coisa mais linda essa loja. É em Campo Alegre. Olha ali, tem um... Como é que é o nome daquilo? Boneco de neve gigantão. Olha quanta decoração. Olha que coisa mais linda. E olha a fachada. A estrutura, né? O estilo da construção. É muito lindo. Pessoal, olhem pra cima. Aqui tem um Papai Noel no chaminé. Ó, pessoal. A Sofia tá falando. Tem um Papai Noel lá na chaminé. Vocês estão vendo? Que coisa mais fofa. E olha que coisa mais linda essa loja. Ela é maravilhosa. Hoje ela tá fechada, mas a gente passou aqui pra dar uma olhadinha. Ela é muito linda. Parece uma... Uma construção, assim, da Europa, né? Uma... Enxá-em-mel da... Da Alemanha. Isso, meu marido sabe tudo. Bom, nove e meia. Acabamos de chegar em casa. E no caminho de São Bento pra Joinville, tem... A gente passa pelo Quiriri e tem lá um restaurante maravilhoso, que é o Max Mop. E ele tem pastel ali. O pastel deles é maravilhoso. E aí a gente parou pra comer pastel, que foi a nossa janta. A gente não almoçou. Então a gente só jantou hoje e a gente comeu pastel. E aí tava super frio, porque pra esse lado ali de Joinville, que vai subindo a serra, já é mais friozinho. E por isso, eu não filmei nada pra vocês, porque era pra ser uma coisa rápida. E no fim, acabou demorando. E a gente acabou de chegar em casa. E eu tô aqui, ó, com as minhas comprinhas maravilhosas, gente. Tinha muita coisa boa. Tinha muita coisa incrível. Já adianto pra vocês que eu comprei prato de jantar por 5 reais, prato raso. Prato fundo por 5 reais. Comprei xícara por 4 reais. Tinha muita coisa maravilhosa. Mas hoje eu tô muito cansada e eu não vou conseguir abrir essas caixas, gente. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês. Então fica ligadinho. Se não for inscrito, ó, já aproveita, se inscreve. Deixa o like no vídeo, que é assim que o YouTube vai saber que você gosta do meu conteúdo e que você quer receber mais. Então deixa o like, se inscreve, indica o canal pros amigos, pras amigas. Comenta aqui embaixo pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, tá bom? E fica ligadinho que no próximo vídeo eu vou mostrar todas as minhas comprinhas pra vocês. E se você ainda não votou em mim no Desafio Mélios, corre lá, vai ali embaixo no link que eu vou deixar pra vocês. Botando em mim você concorre ao iPhone X. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!